Amém, graças a Deus! Vamos colocar de pé da ilícita escola. Amém! Hoje, dia 19 de janeiro de 2019, estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, Jardim Algorado. Amém! Vamos cantar! Em verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Amém! 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 O Espírito, a igreja, em verdade, a alegria com Deus, a glória, em Espírito, a glória, em espírito, a glória, em verdade, a glória, em paz, Vem o Senhor, o Senhor, entregamos nosso viver. Vem o Senhor, o Senhor, entregamos nosso viver. Vamos adorar, Senhor, o Senhor, porque eu nasci o rei, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos abdus do Senhor. Meu prazer é viver na graça de Deus, morre por o amor, morre por o amor. Amém. Glória a Deus, louvá-lo e consiga. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, louvá-lo e consiga. Glória a Deus, louvá-lo e consiga. Glória a Deus, louvá-lo e consiga. Fala profundo. Glória a Deus, louvá-lo e consiga. 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 Pai, em nome de Jesus Pai, nós agradecemos por esse momento Pai, amém Salve os irmãos que eu passo Senhor, amém? Os irmãos podem sentar Nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos que vieram e dizer que é uma grande alegria estar com os irmãos e eu desde já já quero convidar a Carol para cantar o meu pai Glória a Deus Quero saudar todos os irmãos com a paz, Senhor, amém? Irmãos, o hino número 305 305 Soldados somos de Jesus E campeões do bem da luz Os exércitos Batalhamos pelos céus Cantando vamos combater O que o pecado O que o pecado E seu poder A batalha ganha está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus Com Jesus Todos os que são fiéis A batalha feliz O que o pecado Eu te recebo, eu e o pecado O pecado Mas vejo sós, e jamais mudá-los sós. Mas só te adoram, não temer, mas com a terra é de ser. Mas só te adoram, não temer, mas com a terra é de ser. Breve vamos terminar a batalha a ti, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao voluntariado. Amém. 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 Quero descer e mergulhar nas vagas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo Como na mão do Teu poder Quando o meu eu, e o meu orgulho Descer comigo e seguir a girar Com as águas do Rio, então subirei Como na mão do coração Eu abro mão de tudo o que sou Eu abro mão de tudo o que sou Pra Te adorar Senhor, Senhor Quero descer e mergulhar nas vagas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo Quero descer e mergulhar nas vagas do Teu poder Quem quer ser lindo nesta noite neste lugar Quem pode dizer assim, Senhor Que é pro meu orgulho, Jesus Às vezes nós pensamos que não temos nada mais pra ser curado Mas nós estamos aqui ainda nesta terra É porque o águas do Senhor É porque o águas do Senhor Se aflita a Tua vontade O que eu quero ir ao Pai Quebra todo o meu orgulho, Jesus Toda a minha cegueira espiritual Toda a minha falta de ilusão Fazer, Senhor Fazer, Senhor Fazer, Senhor Eu quero Te adorar Não perca a sua oportunidade Aleluia Nesta noite De ouvir a voz do Senhor Aleluia Mais um dia a oportunidade Deus está te estimulando E Ele tem algo para te entregar nesta noite Aleluia, Senhor Agradeço a Deus Aleluia Obrigado Amém Glória a Deus Aleluia São testões Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Rei da Glória Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Pequeno que ora, pequeno que adora, e se humilha, não busca glória, não guarda a espada. Glória, glória, glória. Glória, glória é tua, totalmente tua, não vai de ninguém pra sempre amém. Retira meus dedos, toda timidez Volta a preponderça, em cima da luta Como os desertos, mesmo sendo pequeno Piqueno que ora, piqueno que adora Que se humilha, não busca glória Não larga a espada, vigia, confia Em todas as horas Em ti, sou mais que vencedor Mas a glória é tua, totalmente tua Não faz de ninguém, dá sempre a ver A glória é tua, totalmente tua Não faz de ninguém, dá sempre a ver A glória é tua, totalmente tua Não faz de ninguém, dá sempre a ver A glória é tua, totalmente tua Não faz de ninguém, dá sempre a ver Aleluia 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 A glória é tua, totalmente tua Não faz de ninguém, dá sempre a ver Aleluia A glória é tua, totalmente tua Não bate ninguém, tá sempre a lei